Friends, como calcular 8 sobre 27 elevado a 1 terço? Faz aí, Procópio. Vamos lá. 8 sobre 27 eu consigo, por exemplo, fatorar. Como é que fatora, Curió? Fatorar 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. 8 é o mesmo que 2 ao cubo. E se eu fatorar 27 pelo mesmo processo, eu chego em 27 sendo 3 ao cubo. Mas como eu usaria isso aí para resolver, Procópio? Bom, agora a gente pode reescrever o 8 e o 27 como sendo 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. elevado a 1 terço. Curió, e agora? Faz o quê? Ah, aqui, ó, leg, leg, tô brincando. Aqui o parênteses eu multiplico, ó. Aqui eu multiplico também. 3 vezes 1 terço eu simplifico, vai ficar 1. E 3 vezes 1 terço eu também simplifico, ficando 1, resposta 2 terços. Compartilhe. Ficou bom? Ficou maneiro.